Ao longo do dia, peritos da Polícia Técnico-Científica recolheram indícios dentro da casa onde as duas mulheres foram assassinadas, na frente de um menino de apenas 4 anos. Técnicas que revelam impressões digitais foram usadas para determinar a dinâmica do crime. Nós fazemos a análise de todos os elementos, tem muitas pegadas com impressões papilares, então tem um exame que é específico para fazer o levantamento dessas imagens, que infelizmente é um exame demorado também. Nós também utilizamos hoje a captura de imagens em 360 para poder fazer uma reconstituição total da cena do crime. Porque aí se a gente tiver algum outro tipo de questionamento futuro, ou algo que a gente precise fazer uma nova visita, uma revisita ao local, a gente tem tudo gravado em imagens, a gente não precisa necessariamente fazer uma reprodução simulada, algum outro exame posterior. A rua ficou isolada até os corpos serem levados para o Instituto Médico Legal de Aparecida. Depois de matar a irmã e a tia, o homem ainda esfaqueou um vizinho que trabalhava numa obra na casa ao lado e teria aparecido para ver o que estava acontecendo dentro da casa. Este homem foi socorrido e segue em estado regular no Hospital de Urgências de Goiânia. Já o agressor só foi contido depois que a polícia militar chegou aqui no local e atirou na perna dele. No vídeo feito por um vizinho, é possível ver quando Pedro do Rosário Leite, de 37 anos, tenta esfaquear outro homem. A vítima se defende com um pedaço de madeira. Outras duas pessoas se aproximam sem esboçar reações. A cena foi registrada momentos depois do suspeito ter atacado com golpes de faca a própria irmã, Cristiana Rosário, de 31 anos, e a tia deles, uma senhora de 60 anos. O crime aconteceu dentro da casa da família, em Senador Canedo. Quem conhece a família diz que o suspeito sofre de esquizofrenia. Cristiana era de Brasília e estava em Goiânia há dois anos, desde que assumiu a gerência de uma loja de eletroeletrônicos na capital. Em nota, a empresa lamentou a morte dela.